Trinta, cara. Você tem trinta hoje? Trinta anos. E você começou a caminhada da doideira com quantos anos? Você falou que você falou um monte de coisa. Tá, de gastronomia ou da vida? Da vida. Sete. Sete anos? Que eu tive que aprender a viver sozinho. A partir dos sete anos você começou a viver sozinho. Mas como? Explica esse parado. Sozinho, modo de dizer, tipo, com sete anos minha família passava fome. Ninguém queria ajudar. Literalmente passava fome? Você veio de onde? Guarapua. Onde? O interior de São Paulo. Falou, pô, Arta, pô, Arteira. Tio, você faltou aquele capimzinho, tá ligado? É, aquela palinha. Mas sua família se fala, é você? Sua mãe, seu irmão? Não. Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai. Vocês estavam numa situação fodida? Sei lá como que o Brasil estava. Eu era criança, tinha sete anos. Aí pra dormir a gente tomava água com chocolate. Água quente, chocolate que dava... Ah, não dava mais dor no estômago, a gente dormia. Dava uma, tipo... É uma saciedade. Aí eu peguei e falei, meu, então eu vou vender geladinho na rua. E comecei a vender. Aí isso tem que começar a virar sozinho, porque eu comecei a vender 500, 600, 700 reais por semana. Com sete anos de idade, o que vai fazer com esse dinheiro? Drogas. Drogas, cara. Fiquei muito louco. Brincadeira. Brincadeira. Com sete anos. Naquela época, há... Quantos anos? Treze? Treze anos atrás? Não, é vinte. Vinte e três anos atrás. Vinte e três anos atrás. Não, eu não imaginava nem vivo, cara. Vinte e três anos atrás. Tipo, pô, era, vai, mil quatrocentos, dois oitocentos por mês. Com sete anos? Não. Dava pro meu pai e pra minha mãe. Pra comprar comida e tudo mais. Aí você parou com essas fome. Aí ajudava. Ajudava bem, né? Você fazia tudo pra quem tá passando fome. Aí meu pai começou a arrumar emprego, minha mãe arrumou emprego. Naquela época, todo mundo era desempregado quase. Ah. Por causa da situação que o Brasil tava. Ah, foi uma situação do barato. Não era porque, ah, tá, entendi. Aí eu comecei a me virar na rua, andar na rua, conhecer a galera. Então, tipo, nessa parte, eu falei, pô, eu quero cozinhar pra ser algum dia... Sim, não. Só que eu coloquei na cabeça, pô, pra mim não passa fome, eu tenho que saber cozinhar qualquer coisa. Então eu quero aprender a cozinhar. Mas mantendo na sua infância, você não é o cara que se divertiu, você tem que comer na rua, né? Tá caralho. Tá caralho. É demais. Eu fazia, sabe, trincheira? Não. Você não sabe o que é trincheira? Não exerce aqueles buracos que você tampa e a turma cai lá embaixo, comando estaca e morre. A gente pegava a gente do Silvio Santos. É, só que a gente não colocava estaca, só que a turma da rua passava e caia. Ah, e uma armadilha. Vocês não tinham dó, não, que se foda as pessoas, né? Não, eu tenho não. Andava que desado. Que se foda. Odeio futebol, né? Não gosta? Mas você gosta de o quê? Eu gosto de rugby. Pipa. Era pra gente ser jogador de rugby do Corinthians. Ninguém gosta. Não, ninguém gosta, eu desculpa. Se você é o Guaianas, ninguém joga isso. O Guaianas, onde nós mora, não existe esse bagulho. Rugby? Rugby? Quem jogou com o Guaianas? Bom, o rugby é da hora. Era pra gente estar jogando no Corinthians. Eu não aceitei. Mas eu tinha 20 anos e a época que o pagamento ia ser mil reais por mês. Não ia compensar pra mim. Eu não queria vir pra São Paulo. Não, mas peraí. Mas eu tô dizendo assim, se eu jogava rugby na rua, não. Rugby é um bagulho já que tem que ser, tem que ter uma estrutura. Como que é o rugby na rua? Lá ou os outros. Se machuca mais ainda. Cabelado. Se machuca mais ainda. Se você cair, você vai cair no asfalto. Foda-se. Mas que se eu for um bagulho que você queira, seus amigos que falam que você... Ou, vamos jogar rugby. E não falava assim, vamos jogar futebol, um 3D, três fora. Não, futebol não. Era besteira. Lesca, lesca, sabe? Aqui é bate-taco, né? Taco? Taco. Aqui é taco, é taco aqui, né? Lá pra gente é lesca. Lesca? Lesca. Então, era da hora, velho. Ainda só que a gente jogava dentro do cemitério. Você jogava na frente do cemitério. E quando a bola ia cair lá dentro? Eu pulava lá dentro e ia pegar uma bolinha. Não teve medo de entrar? Nada. Você não tem medo de pôr dentro? Eu tenho medo de cemitério. Eu tenho medo de barata, velho. Eu tenho medo de barata. Você não tem medo de cemitério? Eu não dormiria aqui na rua, na esquina. Não, beleza. Pode ser que você realmente não tem medo. Não, tipo assim, numa situação... Nossa, você tem que dormir no cemitério, eu dormiria no cemitério. Mas eu não vou dormir no cemitério, porque eu tenho motivo. Você tem medo de alguns barulhos assim? Barata só. Só barata? Barata, eu tenho medo de barata, velho. Mas barata é mais otário. Eu tenho medo de barata. Tipo, essa é a que matou no mercado. Eu tenho medo, é trauma. É trauma, é trauma. Mas você falou o quê? Você é tipo escândalo? Não, é demais. Eu não vou... Se tiver aqui uma aqui, eu vou matar, beleza. Mas eu não... Ah, pra mim é medo. Você tem tipo um bar... Pra mim é medo. Você mora sozinha, você falou. O quê? Você mora sozinho, não? Barata? Não, você mora sozinho. Eu moro, eu moro sozinho. Então, se você aparece uma nessa casa, tem que matar. Tem que matar, não tem o que fazer. Lógico, né? Ele não tem uma comida que fala... Opa, se eu pegar essa barata... Às vezes ele deixa ela lá e esquece ela assim, né? Para aí, você tá deitado lá coberto. Aí você só sente aquele negócio subindo. Você é louco, cara. Pô, uma vez onde... Antigamente, quando eu mudei pra São Paulo, eu morava numa pensão, que era um quadradinho de madeira. Cabia a cama. Eu acordei com uma barata andando assim. Eu falei, puta que pariu. Eu só acordei assim, eu só vi aquele negócio. Ele fudeu. Nossa. O que que tá escrito aqui, pai? Você já viu? Aqui? É. Uma música do Scorpions. You swallow your soul to be. Maladise. Vai até na rola ou a porra? Que a porra você tá acima, só na pica. Não, ia dar pra escrever o oi na rola, pelo menos. Duro ainda. Como a gastronomia entrou na sua vida? Foi a partir do geladinho que você falou assim, não? Você fazia geladinho o quê? De coco? Do que tudo? De... Eu não fazia de água porque a gente ia vender. Mas tipo, tang, a gente usava os tang. Pode falar, Marco, patrocina os caras. Fala tudo. É... A gente usava e comprava e fazia, vendia. Só que aí o que entrou na minha mente foi tipo, eu vou aprender a cozinhar pra não passar mais fome. E aí você aprendeu a cozinhar dentro da sua casa mesmo? Tá, beleza. Mas aí você foda essa vida até você vender geladinho com quantos anos? Ah, uns um ano, dois anos. E depois de você fazer o quê? Aí eu virei criança de novo, né? Ah, você falou que sua mãe e seu pai estavam com o papel bar? É, eu ia brincar, foi... Aí eu ia ter... Eu e meu irmão dava com segurança, porque a gente arrumava treta. Então minha mãe encontra com segurança pra nós. Você tá zoando? Não. Cara, tinha dinheiro pra comer e... Você passava fogo e... Não, depois. Aí quando eles começaram... Que era um tio meu. Que na verdade era tipo um babá, né? É, um abá que tipo... Só que você quer dar uma de fortão e falar segurança. Mas era pra você babá. Não, ele pagava pra ser segurança não. Porque a turma queria bater na gente. Mas por quê? Tem interior, não. Interior é briga. Tipo, você entrou na Vila Tau... Era pau. Era pau-lada. Você entrou na Vila Y, pau-lada. Mas aí vocês iam lá tipo a provocar? Onde tinha que passar por lá? Como que era? Você não podia nem passar. Você chegou tinha tipo... Ah, lá do que nem Guarapu era o lado de baixo e o lado de cima. Eu que era o lado de baixo. Se chegasse no ponto X que era o lado de cima... Levar a madeira. Ah, regaça. A mesma coisa a turma de cima. Descia, regaça. Você já também levou umas madeiradas? Já, já. Mas isso só criança, né? Tipo, aos adultos. É, antes dos 10 anos. Pós-adulto? Nossa, não. Sempre briga. Sempre briga. Pelo menos uma vez por mês eu brigava. Mas por que você tem um tesão na treta com a minha filha? Você sempre... Desestressava. Mas ia tomar uns coros também, né? Já pra caralho. Apanha pra caralho. Apanha pra caralho. Eu mudei... Deixa eu ver. Com 14 anos eu mudei pra Jaú, que é uma cidade maiorzinha. Tem 120 mil habitantes, acho. Eu sei onde é o bagulho. Aí eu entrei numa escola de... Que era muito humano. Cidade do Cris. E eu sou do... Cris? Não, é um youtuber. É um youtuber lá, amigo meu. Acho que eu sei quem que é. Cris Peter. Vamos ver quem que é. Eu nem porra nenhuma que você ia ver, Martins. Acho que é seu nome. Não, é seu. Não, é o Cris. É o Cris. Não, é o Cris. É o Cris. É o Cris Peter. É uma parça minha ali. Vai, vai. Peter, deixa eu falar. Aí eu entrei numa escola chamada Tolentino. Que na época era considerada a pior escola da cidade. Certo. E eu era roqueiro. Eu sou roqueiro. Eu gosto de rock. Então você imagina eu numa escola de mano. Apanhei pra caralho. Apanhei um ano. Todo dia apanhava. Apanhava, apanhava, apanhava. De cinco, seis negros. De soco na cara de caralho. Mas a mãe chega na roxa. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer pra mudar isso daí? Comecei a pegar um por um. Um por um. Um por um. Tipo o justiceiro. Um por um. Agora eu pego um por um. Eu tenho judô, karatê, capoeira, jiuquen, muay thai. Só que vem seis negros, eu vou fazer o quê? Tomar um pau. Vou levar um pau. Eu tenho o que fazer. Ah, nunca apanhei. Se vier cinco negros, você vai apanhar. Você pode ser um lutador do UFC, dependendo. Você vai, dependendo dos caras, você vai apanhar. E eu era gordinho. Eu era baixinho, gordinho, cabeludão. Coisa bem feia, meu Deus do céu. Mas eu vi o Pedrinho Matador falando, também que é matar, não é bater, né? Mas tá ali. Por exemplo, na cadeia, quando ele ia bater nos caras, que vinha sete de uma vez, ele falava que era mais tranquilo do que um só. Porque um só é ele contra o cara. Quando vem sete, vem um confiando no outro. Você matou o primeiro, os outros já se abalham. Mas matar? Você tem que matar o... Não, eu tô dizendo assim, na briga também tem essa. Às vezes tá meio que... Não, mas é verdade. Na briga, você vai deitar um. Você deitou no chão, você vai focar o cara do chão. O resto vai vir pra cima. A ideia é você focar em um. Pelo menos um você bate. Era sempre assim, um você bate, o resto você apanha. Mas até você arrebenta também, você apanha, arrebentando. Chuta a cara. Teve uma vez... Tem duas histórias boas minhas. Que é uma que eu tinha quatro anos de idade, acho. Que eu fiquei três dias dentro, em cima de um pé de abuticaba, fugindo da polícia. Como assim, Guia? Tipo, eu era criança, né, meu? Era criança assombrada. Não, eu era. Eu era o terror da cidade. Nossa, eu sou o terror. Agora foi, eu era o terror. Porque tinha, não posso, procura essa foto dele. E ele ficou chupando de abuticaba, né? Porque quando minha mãe me chamava, era assim pra bater. Ah, quebrou um copo, apanha? Sua mãe era também o terror. É, ela era brava. Você também é viva ainda? Não, ela morreu esse ano, faz dois meses, acho. Eita. Uns dois, três meses. Uns três meses. Uns três meses. Nem sabe quando a mãe dele morre. Não, faz uns três meses. Dia 7 de fevereiro. É que eu não sei o mês que a gente tá. Junho? Faz cinco meses de acima. Tá em junho? Iiiiih! Caralho, mas tá em junho. Eu sou ruim de data, velho. Eu sou muito ruim de data. Não, mas deixa eu falar um bagulho pra você. Você ficou fazendo o quê? Quatro horas, quatro dias em cima do bagulho? Comer um chupando de abuticaba. Porque eu achei que ela ia me bater. Só que na época a gente chamava TT, tá ligado? TT, leite. A gente chamava TT. Chamava madeira e tal. Me chamou pra tomar TT. Eu achei que ela ia me bater, eu fugi. Aí eu comecei a ver que vinha a polícia em casa e polícia. Eu falei, ô, peraí. Vou ficar aqui. Eu tinha quatro anos, acho. Você era idiotão pra caralho. Eu fiquei lá. Três, quatro dias. E todo mundo. Era o padre rezando. O padre rezou. Uma missa. E eu olhando de cima assim, tipo, caralho. Eu tô fudido. Não vou descer. E fiquei. Fiquei uns três, quatro dias. Você não comeu, não cagou, não mijou? Eu comia jabuticaba. E mijava lá de cima? Jabuticaba. Eu comia jabuticaba. E aí você ia cagando no chão. Caralho, tá tirando. Que nem macaquinha. Você abaixava e tal, tal. Fiquei. É real. Não, é totalmente real. Turma desacredita. Que é muito... Dá muito cara de mentira. Aí me acharam porque meu tio passou embaixo. E eu sacudei a árvore e o meu cocô caiu. Filho de uma puta. Você apanhou? Não. Não, imagina.